Cara, tem um bagulho aqui que eu vou falar pra vocês, mano. Saiu aqui uma notícia faz pouco tempo, aliás, que eu acho que vocês devem ter ficado se perguntando se é verídica, qual que é a situação, né? E bom, hoje eu tô aqui pra tá explicando mais ou menos tudo aqui sobre o novo suposto tipo de ban que tá rolando aqui no Blocks Roots, tá? E vou tá explicando tudo aí pra você que tá perdido se você pode tomar, como que é a situação, entendeu? Eu vou tá explicando literalmente tudo até o final desse vídeo e eu espero que vocês curtam. E lembrando, assim que a gente chegar a 40 mil inscritos, eu vou tá sorteando uma fruta permanentemente lá no meu grupo do Discord, mano. Então já sabe, passa aí que é daquele jeito. E também no meu grupo do Roblox tem essa camisa aí entre outras lá, pra que você pode tá adquirindo e me ajudando aqui demais, tá? Enfim, bora agora direto com o assunto do vídeo de hoje. Rapaziada, que o vídeo de hoje tá preparado com muita qualidade e muito carinho aqui pra vocês, bora. Tá, é o seguinte, a gente precisa conversar aqui sobre algumas causas dos bans, como vocês já sabem, o Blocks Roots tem algumas causas básicas aqui dos bans, né? No caso, a mais básica de todas que todo mundo sabe é usar script, né? Tipo, é uma causa que acho que tá na maioria dos jogos. Mas, o que acontece? Mano, isso aqui mudou? E mudou que tá numa escala um pouco melhor aí, pra quem gosta de se prevenir sobre esses tipos de players, né? Tipo, eu vou ser sincero. Eu me incomodo mais com aquele player que fica entrando em server público, ou em server... é, server público em geral, assim. E que fica entrando e matando, tipo, quem não tem nada a ver com o bagulho, tá ligado? Fica entrando só farmando baur e vazando, tá ligado? Agora, tipo, pô, vamos dizer assim, é zoado quem vai, aqueles caras que entra, server público, assim, ajuda na raid. É, mas não deixa de, tipo, é um meio... ele tá fazendo algo da hora, mas tá usando o meio, o caminho, né? Um caminho errado. Então, é, até esse cara aí vai se prejudicar. Por quê? Sim, rapaziada. Aparentemente, o jogo aqui conseguiu adquirir, adquirir, tipo, como vocês perceberam recentemente, teve uma atualização, cara. E, mano, é, eu fiz um vídeo, inclusive, sobre essa atualização, tudo que veio, tá ligado? Foi, no caso, eu vou tá deixando o vídeo aí nos comentários, né? Mas eu vou tá dando uma breve resumida, né? Lá você pode tá sabendo especificadamente. Lá eu explico detalhadamente tudo, né? Mas, enfim, veio os dois novos códigos aqui que você pode tá adquirindo os títulos. Veio aqui também uns tipos de bans, como eu disse já. Inclusive, a gente preveu praticamente isso daí, só que a gente não tinha tanta noção, né? Mas, enfim, a gente não tinha tanta noção que o bagulho ia tá tão perigoso assim pra esses caras aí, né? Obviamente que pra gente aqui que joga o jogo legítimo, mano, é normal, tá? Então, vocês podem tá ficando bem tranquilos aí. Mas, né, já sabe, presta atenção aí que deu um jeito muito bom você prestar atenção. Ó, é o seguinte, como eu disse, saiu esse bagulho aí e a gente não sabia que era necessariamente isso. Mas agora a gente já sabe porque tem uns ADM lá do próprio jogo falando. Muita gente tá vendo que os ADM estão comentando uns bagulhos diferentes sobre bans. Muita gente tá se comunicando mais sobre bans. E é o seguinte, o jogo, mano, colocou aqui, né? Colocou aqui, implementou aqui um tipo de anti-cheat melhor aqui pro jogo, tá? E no caso, basicamente, ele é o quê? Ele vai tá analisando aí mais ou menos o que você faz, tá? Então, por exemplo, se ele vê que eu tô voando por algum motivo, tipo, parado assim... Tipo, ele vai tá vendo que eu tô voando parado, indo pra tal ilha, pra tal ilha, outra ilha... Carigado uns bagulhos assim, ou fazendo tal coisa... É fazendo, tipo, mano... Tudo nada, ele vê que eu tô com 11 milhões e sim... Ele vai tá fazendo isso aí, é bem poderoso nesse sentido, inclusive. Ele vê que eu tô com 11 milhões de dinheiro e vê que daqui a um tempo, tipo, sei lá, 10 horas, assim... Eu apareço com 100 milhões... Ele já vai tá vendo e tá analisando que isso aí é algo estranho, tá? Inclusive, o que mais assusta aí os players... É que tu não vai tomar exatamente na hora que tu usa o script, saca? Não é algo instantâneo. É que ele vai tá processando as informações e depois de um tempo ele vai tá entregando esse ban. No caso, o que eu tô vendo a maioria da galera falando aí... É que esse processamento rola em 15 horas, tá ligado? Por volta, mais ou menos, né, de metade de um dia. Então, tipo, por exemplo, você usou o script... Mano, mais ou menos, sei lá, se usou meia-noite, no meio-dia, tá ligado? Por aí, você já vai ter sido processado aí pelo anti-cheat e a informação, né? E tu vai, provavelmente, tá tomando ban, né? Mas não é certeza, né? É por volta aí de 15 horas. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é mais ou menos nessa média aí, tá? E isso aí é um pouquinho engraçado. Porque antes, né, era meio que instantâneo, né? Mas, como eu disse, agora o interessante é que o bagulho tá mais poderoso. Porque antes, sim, realmente, tipo, tinha galera que usava só idones, tá ligado? Ou nada acontecia. Mas, isso aí, como eu disse, agora tá diferente, tá ligado? Agora tá aprimorado, podemos dizer assim. Eu não sei se é de outro criador, sabe? Porque os caras que fazem o criador, tipo, a programação aí, né, do anti-cheat... Eu não sei, necessariamente, quem que fez, saca? Mas, aparentemente, tá bem mais poderosa, né? Podendo detectar fácil poucas coisas, sim, tá ligado? E o que acontece? O que acontece? Como eu disse, muita gente, aliás, pode ser afetada. Por exemplo, eu. Vamos supor assim. Eu tô jogando aqui. Tem um server, um personagem aqui, né? Tem um Ana. Vamos imaginar aí. Eu tô jogando aqui. Tem um cara aqui fazendo Rage com o script, tá? Fazendo aquele script lá que consegue fazer sozinho. E, mano, beleza. Ele tá lá fazendo e eu falo, mano. Eu posso colar nessa Rage aí, você me ajuda aí a fazer o bagulho. Dependendo aí de quanto é sobre você me ajudar a fazer, eu te mando uma Game Pass. Vamos supor assim, né? Inclusive, eu acho que muitos youtubers já devem ter feito isso, sinceramente. Tá? Vamos supor, eu faço combinado aí com o cara. Pô, o bot detectou, mano, que a gente tá numa Rage assim. Eu vou estar sendo afetado. Sim. Eu vou estar sendo afetado, sim. Ela não sabe, necessariamente, qual que vai estar sendo a minha punição. Mas, de fato, eu vou ter uma punição. Então, é. Se você acha que desse jeito aí tu pode afetar por dois... Não ser afetado por duas contas. Sim, tu vai ser afetado do mesmo jeito, cara. Sinceramente, é inútil. Tu tenta, tipo, burlar aí. Mas, obviamente, que isso aí é da hora por causa, como eu tô dizendo. Tem muita gente que gosta de se aproveitar. Principalmente... E essa aí, sim. Esse ban aí, eu acho que... Punimento, eu acho que é interessante. Porque tem muito youtuber que se aproveita, tá ligado? Dessa rapaziada. Sabe que é tirar o dele da reta, tá ligado? E vai e coloca a rapaziada pra ficar scriptando. Fazer uns barulho aí. E agora não vai ter mais essa, tá ligado? Então, eu achei interessante, sinceramente. Né? Porque, igual tu falou, ó. Às vezes o youtuber pode falar. Pô, me ajuda, mano. Farmar aí 50k de fragmento. Por exemplo, eu tenho 2k. Vem for. Mano, o maluco vai me ajudar aqui. Farmar 50k de fragmento. Assim que eu chegar nos 52... Fragmento? 52 mil, né? Eu vou... Tá doando uma Dark Blade. Tá doando, sei lá. Tal Game Pass aí. Aí, próprio Yoro, como eu disse aí. Dark Blade. Tanto faz. Tá doando o que ele quer. E, Dali, é isso. Mano, é uma boa... Mano, é uma boa. Isso aí realmente eu acho uma boa. Porque isso aí é o que eu acho que mais devia, sinceramente. Agora, analisando melhor. Mas, de qualquer jeito, vai tá vindo aqui em geral. Saca, mano? Isso aí é interessante também. E eu, sinceramente, eu digo já... Desde, mano, faz muitos updates. Eu não ligo tanto pra essa rapaziada. Obviamente que eu não é um bagulho tão da hora, né, mano? Porque, pô, o jogo é feito pra você, obviamente, como eu já disse. Jogar o jogo, né? Então, se você não joga, coloca um bagulho aí. Um programinha que fica jogando pra você. Meio que é sem sentido, né? Tipo, não tem o porquê tu fazer isso. Tipo, qual que é a graça do bagulho? Primeiro que vou. Se você farma 200 milhões. O que que tu vai fazer com 200 milhões? Nem você sabe, mano. Nem você sabe o que que tu vai fazer com dinheiro assim. Nem você sabe o que tu vai fazer com tanto frag. Nem você... Mano, tipo... Resumindo. Nem você sabe o que você vai fazer com tanta coisa assim. Tá? Então, pô, só aproveita o jogo. Eu sei que tem hora que enjoa. Mas, sei lá, é da hora, por mais de tudo, né? Vai testando com outras frutas aí. Por exemplo, pô, eu mesmo aqui. Tô com o Master 600 aqui da Leopard. Pô, pega 600 aí com a Flame, mano. Pega 600 com a Fruta Pau. Com a Light. Despertada. Desperta outra fruta. Sabe, mano? Aproveita. Faz outro bagulho, mano. Joga o jogo. Tipo, eu entendo. Eu também acho que os players assim... É... Obviamente merece, sim. Mas, é como eu disse. São bons players pra gente, tudo. Mas usa um caminho errado aí. O que é triste, né? Mas não deixa de estar cometendo algo errado aqui no jogo. Então, interessante que isso aí vai tá sendo punido agora, né? E como eu disse, pô. É, o cara vai tá usando, por exemplo... Nossa, o ataque bugou, vocês viram? Tipo, tomou tempo ali. Mas, enfim. Como eu disse, tipo, ele vai tá sendo dessa forma aí, né? Tipo, tu não vai tomar o ban instantaneamente, tá? Eu, por exemplo, uso agora. Parceirinho, daqui 15 horas aí o bagulho vai tá caindo aí na sua conta. E tu vai tá sendo mais ou menos... É... Reiniciado, tá, cara? Vai ser resetado. Não sabe ao certo se tu tomou um ban reset mesmo. Tá ligado? Se vai ser resetado só do level 0, esses bagulhos assim. Ou tu apenas é banido o tipo do jogo igual sempre é, saca? Aquele ban básico, né? Que no caso é de você tá sendo... Aquele ban normal, né, rapaziada? Sinceramente aí que a gente já conhece. E no caso é o... De você ficar, sei lá, sem poder entrar no jogo. Esses bagulhos assim. Mas, né, fato é que vai tá vindo isso aí. Vai tá vindo não, já está implementado no jogo. Então, cara, sei que tinha interesse de usar script, algo do tipo aí. Parça, sinceramente... É, já foi. Já foi seu tempo aí, infelizmente. Mas, inclusive, eu tava pretendendo aqui fazer uma série testando isso daí. Sim, eu ia fazer uma série... Nossa, uma série é difícil, né? Uma série testando justamente isso daí. Fazer uma série de 0 a 700. E do 0 a 700 até o CA2 lá. Do CA2 ao CA3. E do CA3 até o level máximo aí. Testando pra ver quanto tempo aí a gente estaria demorando. Ou se caso, por exemplo, até o CA1 a gente já foi banido. Pô, acabaria no episódio de 1, né? Mas, de fato, né, seria uma série aí com 3 episódios, né? O CA1, CA2, CA3 até o level máximo, né? Mas, vai de vocês aí. Comentem aí se vocês acham dessa ideia, tá? Comenta aí daquele jeito que eu tô sabendo. Porque, obviamente, como eu disse, seria em duplo sentido essa série. Ó, a gente estaria testando. Duplo sentido não é sentido bom, tá? Ó, a gente estaria testando se esse anti-cheat tá da hora. Segundo, a gente estaria testando como que tá. Isso aí, porque eu já vi que muita gente tem muita curiosidade. Inclusive eu. Eu, sinceramente, não faço a mínima ideia. E a gente estaria vendo aí como que tá essas paradas aqui hoje em dia no Bloxman. Então, basicamente, essa é a ideia da série. Comenta aí o que vocês acham. Não sei se, sei lá, eu poderia tomar ban. IP. Então, provavelmente, eu já tentaria me precaver usando VPN. Saca? Um bagulho assim. Pra já estar evitando esse tipo de ban. Mas se eu tomar ban nessa outra conta aí, também dane-se, né? Não seria a minha conta necessariamente. Até porque seria uma conta de 0 a 700. E depois do... Não, 700 até os outros levels aí, né? Adiante, né? Mas, enfim. Esse é o vídeo hoje, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, o grupo do Roblox tá na descrição, mano. Então, já sabe. Faça aí que me ajuda demais. Grupo do Discord fruta permanentemente sendo sorteada em breve. Então, é nóis, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui ao fim. É nóis. Comenta aí algo pra mim, tá sabendo qual que foi a sua opinião sobre o vídeo. E é esse ban aí, né? Então, é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau.